Música Não preciso mais ter medo O velho já se rasgou O caminho você trilhou E a vida próxima de ti Vou te contentar Vou te contar em mal Quando eu te vejo Eu me sinto um alto de beijo Quando eu te converso Eu me conto pra mim Mas eu me sinto um alto de beijo Jesus Eu me sinto um alto de beijo 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 Eu me sinto um alto de beijo